É difícil imaginar um cenário em que 2001 não aconteceu. Em um dos momentos mais emblemáticos da indústria dos jogos, nós testemunhamos a ascensão e queda de consoles, o nascimento de franquias icônicas e obras que estabeleceram padrões a ponto de ecoarem sua influência até os dias de hoje. Jogos como Silent Hill 2 e Ico entregaram experiências que mesclaram gameplay, ambientação e narrativa de uma forma tão genial que os tornaram atemporais. Silent Hill 2 conta a história de James Sunderland, um homem que volta à cidade que um dia já foi o seu lugar especial com sua falecida esposa Mary. Então não é de se surpreender que ele decide retornar ao receber uma carta dela dizendo para eles se encontrarem em Silent Hill. Com uma direção de arte impecável, um design de som assustador e um entendimento profundo sobre o que causa aflição e medo, os desenvolvedores da Team Silent criaram uma das histórias mais substanciais, maduras e humanas já contadas nessa mídia, o que não era nada comum para 2001. Já Ico é muito mais sucinto, não se prendendo a diálogos, mas puro gameplay, direção e leves inserções para dar um contexto. Assim como Silent Hill 2, boa parte da trama fica subentendida e dá espaço para o jogador tirar suas próprias conclusões. Aqui, o menino de chifres é levado por homens que parecem fazer parte de um grupo para um castelo de proporções fantásticas. Lá, ele é preso em uma espécie de sarcófago ao lado de tantos outros iguais. Porém, por acasos do destino, ele acaba se libertando e encontrando uma menina brilhante que está presa em uma jaula. Não demora para ele conseguir libertar ela, mas ele logo percebe que eles estão em um lugar hostil, quando criaturas em forma de sombra aparecem para levá-la de volta. Apostando em percepções universais, nós temos nosso conflito, nosso objetivo e nossos protagonistas apresentados. E esses jogos, que parecem tão opostos a uma primeira vista, se tornaram um ponto de referência para criadores que queriam contar histórias que usam interatividade como forma de criar laços com personagens virtuais. Esse ano, proporciona jogos inteiros que serviram como exemplos a serem seguidos nos seus respectivos gêneros. Devil May Cry, da Capcom, juntou os principais elementos que estabeleceram o Character Action, com seu combate frenético que estimula o jogador a entender a estratégia e usar todos os ataques e habilidades a seu dispor para derrotar múltiplos inimigos em tela. Apesar de suas particularidades como protagonista Dante e uma pontuação baseada no estilo do jogador, essa fórmula de combate se espalhou ao longo da década. E Deki Kamiya, diretor do jogo original, manteve seu espírito com a Platinum Games, que se tornou referência nesse subgênero do hack and slash, com clássicos modernos como Bayonetta e Nier Automata. E a entrada da Microsoft no mercado também trouxe consigo a solução definitiva para qualquer jogo de tiro em primeira pessoa que ousasse sair em consoles de mesa. Esse gênero, que era muito ligado ao mouse e teclado, foi brilhantemente pensado para os controles do Xbox com o Halo. Sendo um dos jogos de lançamento do console, Halo introduziu um layout de botões extremamente intuitivo e dinâmico, que estabeleceu padrões como a limitação de armas para carregar, o uso de botões dedicados para ataques corpo a corpo e granadas, além do sistema de recuperar energia ao se proteger, o que diminuía a procura por itens de cura e, por consequência, tornava o ritmo de jogo mais contínuo. Essas otimizações foram vistas pouco tempo depois em franquias como Call of Duty, que explodiu em popularidade na geração seguinte e gravou as melhorias que Halo trouxe no inconsciente dos jogadores, se espalhando para além do próprio gênero. Em 2001, graças à nova geração de consoles, que era um equilíbrio perfeito entre tecnologia e questões orçamentárias, nós tivemos jogos com ótimos visuais em 3D e liberdade criativa o suficiente para experimentar com mecânicas, narrativas e visuais que estouraram um pouco a bolha. Inúmeros jogos extremamente evolucionários foram lançados, mas o que realmente definiu 2001 como um dos anos mais importantes da história desse meio foi o tipo de jogo que surge de tempos em tempos. Foi o tipo de jogo que pode ser considerado revolucionário. GTA 3 não apresentou mecânicas muito inéditas ou gráficos super realistas, mas uma combinação de tudo isso de uma forma coesa e imersiva. Nada se destacava, mas sim se complementava, para entregar a experiência de ser um criminoso que pode fazer o que quiser em um mundo virtual e próximo da realidade na medida do possível. Ao contrário de todas as experiências onde o jogador sentia a necessidade de seguir em frente, em Liberty City você tinha liberdade para simplesmente existir. A origem de GTA e da Rockstar são profundamente conectadas, de forma que uma não existe sem a outra. E no meio disso nós temos a DMA Design, o coração da franquia desde o seu princípio. Tendo sua origem na cidade portuária escocesa de Dundee na metade dos anos 80, a DMA começou como o hobby que se tornou a carreira de David Jones e seus amigos do clube de computação local. Os frutos de seu primeiro jogo Menace de 1988 o convenceram a tocar sua própria desenvolvedora e capitalizar em cima das mais variadas ideias que ele e sua equipe tinham, enquanto pegavam contratos de portes de outros jogos para se manter. E naturalmente, seus jogos anteriores acabavam gerando ideias que inspiravam novas criações. Em uma dessas discussões, surgiu o primeiro grande sucesso da DMA. A discussão sobre quão pequeno um personagem conseguiria ficar, e ainda assim ser claro nas suas animações, foi o estopim que levou à criação de Lemmins de 1991. O jogo que consistia em atravessar fases com dezenas de criaturinhas, salvando o máximo possível de armadilhas e outros perigos, conquistou o público vendendo mais de 15 milhões de cópias até 2006 e gerando sequências nos anos seguintes. Com isso, a DMA Design ganhou seu reconhecimento a ponto de expandir seus escritórios e conseguir contratos para desenvolver jogos para grandes empresas como a Nintendo e uma companhia de origem alemão um pouco mais nova. Era 1995 e a BMG queria se tornar multimídia, antes de multimídia se tornar uma palavra suja. A BMG Interactive começou com uma iniciativa bem ampla e videogames estavam amontoados, junto com coisas de internet e CD-ROMs. Eu estava mais confiante sobre a parte de jogos, então acabei me tornando uma espécie de agente para desenvolvedores de jogos, gerenciando o time de desenvolvimento de produtos internacionais. A DMA fez um acordo para desenvolver 4 jogos que seriam publicados pela BMG Interactive, entre eles Covert, que eventualmente se tornaria Wild Metal Country, Tanktix, Space Station Silicon Valley e um sorte o Grand Theft Auto, que recebeu esse nome depois. Era 1995 e a premissa de um jogo de polícia e ladrão que se passava em uma cidade com visão de cima chamado Race and Chase logo se tornou um projeto exclusivamente sobre os ladrões, por ser muito mais divertido mecanicamente. Ao longo de 4 anos de desenvolvimento muito conturbados e o perigo constante de ser cancelado, o GTA original já possuía a base e os pilares da futura franquia. Os carros, as estações de rádio, as missões, o sistema de procurado, todo o caos e a atenção aos detalhes naquele mundo virtual que diferente da maioria o faziam parecer respirar, apesar de seus visuais considerados cruz até para a época. Já no começo do seu ano de lançamento, em 1997, começaram a sair as primeiras notícias sobre GTA, e elas não eram de bom tom. Em uma época que videogames eram coisa de criança nas mentes mais leigas e conservadoras, o jogo da DMA causou uma controvérsia calculada pelo famoso publicitário Max Clifford, que foi contratado pela própria BMG para chamar a atenção para esse jogo, que todos achavam que tinha grandes chances de ser um fracasso, devido aos seus constantes problemas de desenvolvimento e sua aparência pouco apelativa, frente ao 3D que tantos jogos se propunham na época. E nisso, os mais diversos políticos e jornais atacavam o jogo e o seu aparente objetivo de corroer as mentes de um público mais jovem e impressionável, o que se provou uma estratégia muito eficiente, já que ela estourou a bolha e estampou GTA na mídia popular dos tabloides ingleses, resultando em mais um sucesso da DMA Design, com mais de um milhão de cópias enviadas às lojas até novembro de 98. E, de certa forma, ele também foi um marco do início de mudanças significativas na DMA e na até então BMG Interactive. Ainda em 97, David Jones vendeu a DMA Design para a Gremlin Interactive, de Top Gear, o que ele justificou ser uma forma de poder se focar totalmente na parte criativa e ter propriedade total sobre seus jogos futuros, porque os contratos prévios à venda da DMA ainda estavam de pé, ou pelo menos era o que se achava até o ano seguinte, já que a BMG Interactive contemplava o seu fim, mesmo após o sucesso de GTA, muito por conta de uma má gestão desde os seus princípios, o que levou a sua eventual compra pela Take-Two Interactive, uma publicadora americana que estava interessada em adquirir os direitos de GTA. Essa aquisição da BMG em março de 1998 eventualmente levou à quebra de parte do acordo com a DMA. Durante esse ato, os jogos que eles começaram a desenvolver em 95, junto com GTA, começaram a ser finalizados. E é interessante notar que desde Lemmings, que era um jogo com uma filosofia de design mais permissiva, a DMA, e mais especificamente David Jones, aprovava projetos com abordagens mais abertas. Tanktix, que já não tinha mais publicadora, Body Harvest e Space Station Silicon Valley, que a Take-Two agora tinha os direitos, tinham essa característica em comum. E pode-se dizer que, pelo menos esses dois últimos, foram essenciais para pavimentar o futuro de GTA, por experimentarem com esse conceito livre em um ambiente 3D. Body Harvest é o que mais se assemelha com o protótipo de GTA 3. Os veículos estavam lá, as armas estavam lá, exploração estava lá. Com uma premissa bem típica dos jogos da DMA, o jogador controla um viajante no tempo, que deve matar insetos alienígenas comedores de gente, em momentos específicos da história humana. O título seria um dos jogos de lançamento do Nintendo 64 em 1996, mas acabou sendo um pesadelo para ser desenvolvido. Muito por conta de um controle de qualidade rígido da própria Nintendo, e a falta de uma base de planejamento mais sólida por parte da DMA, o que resultou em um jogo meio datado visualmente, mas com muito coração, e acabou tendo o azar de ser lançado próximo de Zelda Ocarina of Time no final de 98. E, apesar de Space Station Silicon Valley parecer mais distante de GTA 3 ao bater os olhos, é possível dizer que ele teve um impacto mais direto no mesmo. Na história do jogo, uma base espacial que fazia experiências com animais robóticos, ressurge no sistema solar depois de um milênio, e esse robô com seu parceiro humano vão investigar. Porém, a nave cai lá dentro e destrói o robô, só sobrando o seu chip que o jogador controla, e ele é capaz de entrar nos animais nessa estação para resolver os desafios do jogo, que envolvem plataforma, combate e quebra-cabeças em fases bem abertas e criativas. Space Station foi o primeiro jogo de pessoa-chave no desenvolvimento de GTA 3, além de servir indiretamente como estudo para conseguir fazer a Liberty City em 3D funcionar, já que a filosofia de trabalho da DMA na época era de dar tempo ao tempo, e isso fez com que eles tivessem 3 anos para desenvolver o jogo, o que nos anos 90 era tempo de sobra. E isso, consequentemente, fez com que Space Station Silicon Valley fosse um dos jogos mais polidos do Nintendo 64, tendo as fases aparecendo por completo na tela, algo em comum no console, fruto de muita otimização e truques que Leslie Benzies, o principal programador do jogo, conseguiu fazer funcionar. É visualmente clara a diferença técnica entre Body Harvest e Silicon Valley, apesar de serem ambos a DMA, o time de Space Station foi muito competente no que fez. Porém, ele acabou sofrendo o mesmo destino de Body Harvest ao sair próximo de Ocarina of Time. Ao longo de 1998, a BMG passava por um período de transição e planejamento. De Londres, a equipe se mudou para Nova York, onde ficava a sede da Take-Two, e passou os próximos meses planejando o conceito de sua nova marca, que era encabeçada pelos irmãos Hauser, Sam e Dan, Terry Donovan, Gary Foreman e Jamie King, todos conectados a uma pessoa em comum, Sam Hauser, que atuou como produtor de GTA 1 e foi um de seus maiores defensores. Ele, seu irmão e seus colegas de trabalho e amigos pessoais enxergaram um espaço a ser preenchido no mercado de jogos. Um espaço que GTA provou existir. Nós acreditamos que os negócios estavam mudando cada vez mais rapidamente que eles ou qualquer um apreciasse. Baseado nos produtos que eles estavam fazendo, eles pareciam achar que o entretenimento interativo apelava para três públicos discretos. Uma audiência bem solene e séria do PC, que só jogava jogos de estratégia e de tiro em primeira pessoa, fãs de esporte jogando simulações de seus esportes favoritos e crianças. Nós sentimos que videogames, entretenimento interativo ou o que quer que queira chamar, também poderiam apelar para um público maior e mais variado. Pessoas mais velhas que gostassem de jogar jogos, mas que não fizessem apenas isso. Pessoas com interesse em cinema, música, livros e um senso maior de cultura popular. Então, com esse ideal de ir contra a cultura estabelecida por empresas mais tradicionais como a Nintendo e a Atari nas décadas anteriores, e seu equivalente a um selo de qualidade dentro da Take-Two, nasce a Rockstar Games em dezembro de 1998, um anúncio formal em janeiro do ano seguinte. Esse renascimento significou grandes planos e novos problemas. Os direitos sobre GTA foram o maior fator por trás da compra da Take-Two, e ela pretendia capitalizar ao máximo com essa propriedade, planejando três novos jogos de GTA, uma expansão do GTA original, uma sequência e um jogo multiplayer online. E como os anos 90 foram uma era de constantes avanços e jogos influentes, logo a Rockstar precisaria lidar com a influência que o próprio GTA teve nesse ano de hiato. Em fevereiro, a Take-Two orgulhosamente anunciou seus jogos para aquele ano, que incluíam GTA London 1969 e a aguardada sequência de GTA para outubro, o que dava cerca de 12 meses para a DMA concluir o jogo, menos da metade do tempo que o antecessor levou. E isso nada mais era que um reflexo dos princípios mais corporativos da Take-Two, que queria definir uma data para afastar possíveis concorrentes. A única vez que GTA saiu dos Estados Unidos não foi para um lugar tão desconhecido pelas cabeças da Rockstar. Sendo filhos de pessoas que impactaram diretamente a cultura britânica, no caso de Sam Demhauser, uma atriz, e no caso de Terry Donovan, um fotógrafo de moda, eles se sentiram confortáveis o suficiente em retratar o período em que seus pais foram mais produtivos, os anos 60. E pela primeira vez, a franquia trocou de mãos e ficou a cargo da Alternative Reality, um dos estúdios comprados pela Take-Two, que anos mais tarde se tornaria Rockstar Toronto. Essa expansão nada mais era que o mesmo jogo, mesmas mecânicas e mesma base, com pequenas alterações como a mudança na direção e o tráfego nos carros. Além, é claro, da direção de arte e o design de som que rendeu Rockstar seu primeiro BAFTA. O carisma de GTA London era aparente e suas vendas foram boas, porém começaram a surgir as primeiras críticas à fórmula de GTA e à sua falta de inovações mais substanciais. Além de algumas serem seguidas por uma comparação ao jogo semelhante, promissor e o melhor de tudo, em 3D. É interessante notar que Driver não surgiu como uma ideia diretamente inspirada por GTA. Apesar de beber de fontes parecidas, o conceito surgiu quando o jogo da DMA ainda estava em desenvolvimento. A inglesa Reflections havia acabado de lançar a Destruction Derby, um dos sucessos dos primeiros anos do PlayStation. E Martin Edmondson teve um clique jogando em uma das pistas do jogo que tinha um cruzamento. Ele imaginou como seria interessante se ele tivesse um semáforo e um tráfego de carros propriamente programado. E junto com a ideia de jogar como um policial atendendo a chamados, sua cabeça começou a ruminar sobre o assunto. Porém, ele precisaria esperar mais um ano para tirar esse conceito do papel, já que queria uma sequência para a Destruction Derby para ontem devido ao sucesso do jogo original, o que deu um ano de vantagem para a GTA. Driver começou a ser desenvolvido em 1997, inspirado pela era de filmes de perseguições de carros dos anos 70. A sua história consistia em um ex-piloto que se tornou policial, se infiltrando no crime organizado. Esse primeiro ano de desenvolvimento foi gasto descobrindo como fazer um jogo de carros em um mapa aberto funcionar, o que na prática acabou sendo a mesma solução que a DMA usaria uns anos à frente, que é o Streaming, uma técnica que consiste em carregar as informações diretamente do CD girando para a memória do PlayStation, o que na prática garante um carregamento rápido o suficiente para manter a fluidez e a dinâmica do jogo. Isso não impediu ocasionais quedas de quadros por segundo e uma distância de visão bem limitada, mas ainda assim, Driver era bem impressionante para a época, e a semelhança de temas com GTA tornaram as comparações do público e da mídia especializada inevitáveis. Já a DMA definitivamente havia visto dias melhores do que em 99. Eles trabalhavam em três projetos e tinham que lidar com as novas exigências da Take-Two. Além de GTA 2, a DMA finalizava a Wild Metal Country, que era um jogo de batalha de tanques com um foco em físicas realistas, e Tanktix, que seria originalmente publicado pela extinta BMD. E logo em março, a Gremlin é comprada pela Infogrames. A companhia francesa pretendia fazer frente com seus concorrentes americanos na América do Norte, e a Gremlin seria uma boa aquisição para esse fim. No entanto, o futuro da DMA era incerto. Estando em pré-produção desde maio, em setembro de 1998, pouco antes dos lançamentos de Body Harvest e Space Station Silicon Valley, os planos para a GTA 2 começaram a sair do papel, e seu desenvolvimento se provaria um desafio tal qual o primeiro GTA foi, muito por conta do prazo curto de entrega, principalmente levando em conta que a DMA tinha uma cultura de desenvolvimento mais flexível e focado na criatividade. Porém, para sua vantagem, dessa vez o time responsável tinha a experiência de ter feito GTA um ano antes. E o que foi entregue ao público foi um jogo honesto no seu objetivo de refinar e melhorar tudo o que o seu antecessor fez, mas que talvez tenha sido vítima do seu contexto. Para diferenciar a GTA 2 tanto no visual quanto na narrativa de GTA 1, a equipe decidiu ambientar o jogo em um futuro próximo, com uma pegada mais distópica e sombria. Ao invés das cidades coloridas e cartunescas, uma palheta de cor mais escura e suja, por assim dizer, tomava os mapas do jogo, que agora tinha períodos do dia, com as noites sendo belamente iluminadas pelo neon, os postes de luz e as explosões ocasionais. O que dava a GTA 2 uma camada extra de textura e a sensação de uma evolução gráfica do seu antecessor. Além da expansão dos pedestres e carros nas ruas, o principal marketing em cima do jogo era o sistema de missões baseado nas gangues da cidade, onde o jogador se envolve com três gangues por área e avança de forma não linear pela história, ajudando uma e, por consequência, prejudicando suas rivais. Então era necessário dar a sensação de uma cidade tomada pelo crime e fazer o jogador se sentir como mais um entre vários outros criminosos, o que resultou em uma inteligência artificial mais avançada que constantemente causava caos e crimes, assim como quem estava jogando. GTA 2 foi lançado em outubro de 1999, quase dois anos após o GTA original. Mas dessa vez, suas novidades não sustentaram a clara fraqueza visual aos olhos do público e da crítica, que agora tinha flertado com um possível GTA em 3D com Driver, que havia saído em junho. E como consequência, GTA 2 não conseguiu suprir as expectativas de vendas que a sequência do aclamado GTA faria. Mas por outro lado, Driver foi um dos jogos mais vendidos daquele ano. Mas algumas coisas importantes aconteceram pouco antes do lançamento de GTA 2. Em setembro, a Take-Two anuncia que tinha comprado a DMA Design da Infogrames, herdando também suas dívidas. Então não é de se surpreender que não foi exatamente difícil tirar a empresa das mãos da Infogrames. Afinal, nenhum dos seus maiores sucessos, Lemmins e GTA, eram propriedades da DMA. Com essa compra, parte da DMA Design acabou indo para o novo escritório comprado pela Take-Two em Edimburgo um tempo antes do anúncio oficial de sua compra. E uma outra parte decidiu sair da empresa por inúmeros motivos que incluem a cultura corporativa da Take-Two, o cansaço que foi se matar de trabalhar para entregar a GTA 2 a tempo, e o simples fato de não querer se mudar de Dundee. E foi nesse período que o fundador David Jones decidiu seguir seu rumo, por saber que a partir dali, a DMA não faria mais nenhum outro tipo de jogo além de GTA. Então a gente fez uma Take-Demo de um ambiente de cidade no Dreamcast com carros andando por aí e pedestres andando pelas ruas. Nós conseguimos fazer funcionar ao longo de semanas até o ponto em que você podia roubar um carro e dirigir por aí. Então nós colocamos na frente do Sam. Já em Edimburgo, uma boa parte do time que trabalhou em Space Station Silicon Valley estavam entre os primeiros a se mudar. E lá meio que cada um foi para o seu canto começar a trabalhar em potenciais projetos, o que nos leva de volta a Leslie Benzies e Aaron Garbut, que decidiram trabalhar em um GTA totalmente em 3D. Naquele ano, o PlayStation 2 havia sido anunciado em março, mas ainda não tinha sido entregue para a maioria dos desenvolvedores trabalharem com seu kit de desenvolvimento. O que acabou levando os dois a fazerem um protótipo com o Dreamcast, que era o console mais potente de todos os disponíveis até aquele momento. Eles fizeram isso para convencer alguns membros mais veteranos de que era possível fazer essa transição. E ao longo de semanas, a dupla e mais alguns membros, como Andrew Susei, trabalharam em uma prova de conceito, que foi apresentada para Sam Hauser, que deu sinal verde para o projeto. E em um misto de euforia e ingenuidade, os 23 desenvolvedores que ficaram na DMA após a mudança começaram a pré-produção de GTA 3. Sabendo agora do potencial que o protótipo provou existir, eles passaram a enxergar o impacto que um ambiente urbano em 3D poderia causar. E foram tomados por ideias de como dar vida a ele, já que esse salto completo para as três dimensões obrigou o time a pensar no dobro de detalhes em cada aspecto do jogo. Os carros, a cidade, as mecânicas, os sons, tudo teria que refletir o mundo com uma profundidade. E como essa tarefa por si só já era complexa o suficiente, o foco foi fazer uma transição satisfatória das bases de GTA para o 3D, ao invés de experimentar mais com essa fórmula. E nisso, os pilares dessa nova era foram concebidos. A cidade de GTA 3 seria mais um lugar genérico, que pegasse influências de cidades americanas pós-industriais, não necessariamente Nova York. E nessa época naturalmente mais analógica, o time não tinha acesso à internet em Edimburgo nos primeiros meses. E mesmo se tivessem, ferramentas como o Google Maps ainda não existiam. Então a solução para as referências de Aaron Garbut e os responsáveis pela direção de arte foram algumas fotos que a equipe tinha tirado de Nova York em uma viagem e a América representada nos filmes e na televisão. Isso definiu a abordagem na concepção do mapa de Liberty City, já que a distância e a própria tecnologia do Playstation 2 não permitiam uma representação super precisa, o que levou à ideia de captar a impressão do lugar ao invés da realidade, simplesmente por não ser uma boa abordagem com a tecnologia disponível na época. E isso acabou por influenciar todos os outros aspectos criativos de GTA 3, visto que o mapa precisa ser a primeira parte do processo de criação, para fazer todo o resto fluir. Regra essa que foi notada aqui, e sendo a primeira vez, ela trazia uma dificuldade extra. Em fevereiro de 2000, a DMA finalmente teve acesso ao kit de desenvolvimento do Playstation 2 e pôde finalmente trabalhar com algo mais concreto. Eles licenciaram a Engine Renderware da britânica Criterion, que parecia a melhor opção, e começaram a descobrir como trazer a dinâmica de explosões, tiroteios e perseguições de carro em uma cidade com vida própria. Uma das maiores limitações nos consoles é a quantidade de memória disponível para o jogo. Com a grande quantidade de variáveis que queríamos ter em GTA 3, nós sentimos que era necessário ter muita memória disponível para nós. Nós tínhamos duas opções. A primeira seria gerar proceduralmente os dados conforme o jogo era jogado. Isso significaria menos tempo de processamento para calcular a inteligência artificial e os cálculos de física. Então, nós optamos pela segunda opção, que era o streaming. Inicialmente, só queríamos transmitir música e a geometria dos mapas, mas conforme a efetividade do streaming ficou mais aparente, nós adicionamos pedestres, carros, texturas, efeitos sonoros e dados de colisão. Basicamente, todos os dados que o jogo precisava. A melhor coisa sobre o streaming é que não tem tempo de carregamento durante o jogo. Uma vez que o jogo é carregado, o jogador nunca precisa esperar por novos mapas carregando. Isso permite que o jogador fique mais imerso no mundo do jogo, já que não tem telas de carregamento para lembrar o jogador que eles estão, na verdade, jogando um videogame. Simplificando um pouco, o streaming era uma forma de transferir os dados do DVD para a memória do PlayStation 2 de uma forma dinâmica, rápida o suficiente para não quebrar a imersão com carregamentos constantes. É como se cada ilha de Liberty City fosse um vídeo do YouTube. Elas são toda barra escura. O streaming é a barra cinza clara carregando, e o que está sendo carregado na memória do PlayStation 2 naquele instante é a bolinha vermelha. Conforme ela avança, a barra cinza carrega mais do vídeo. Assim como em GTA 3, o streaming carrega os arredores, de forma que o que está bem perto do jogador é exibido e programado em detalhes, e o que está longe o suficiente para ser visto, aparece com o nível de detalhes mais baixo, e por consequência deixa mais espaço disponível na memória imediata do PlayStation 2, que fica livre para processar qualquer explosão ou acidente imprevisto. O maior desafio dos programadores de primeira viagem com o PlayStation 2 era fazer tudo isso acontecer sem qualquer tipo de crash ou queda de quadros significativas, o que levou alguns bons meses até chegar em uma versão estável, com pelo menos o mapa funcionando junto das mecânicas de roubo de carro. Isso já no verão de 2000, que era mais ou menos no meio do ano na Escócia. Fruto de muita otimização, eles precisaram manter áreas do mapa juntas fisicamente na mídia do DVD, e fizeram uma programação complexa que carregaria comandos dinâmicos dados pelo jogador, já que cada um traçaria seu próprio caminho pelas diversas atividades e missões espalhadas pelo mapa. E esse era o objetivo, atingir um equilíbrio entre a narrativa e a liberdade, um jogo que contava essa história épica que passeava pelo submundo do crime, cheio de figuras distintas, ao mesmo tempo que fosse um filme de ação com cenas orgânicas, onde os jogadores seriam os atores principais e não precisariam necessariamente de um roteiro, o que levou a escolhas criativas conscientes para não ficar no caminho da liberdade que eles teriam, a ponto de escolher manter esse elenco vasto de personagens mais presos aos seus arquétipos, que era uma mistura óbvia com a cultura pop. Uma das formas de estudo da equipe durante a pré-produção. De acordo com Leslie Benzies, eles se reuniam uma vez na semana para beber e assistir filmes que pudessem servir de inspiração, e daí se manifestaram as mais diversas influências para o jogo. Filmes como Taxi Driver e Os Selvagens da Noite, que ganhariam o jogo da própria Rockstar anos depois, eram influências para a direção de arte e a atmosfera mais sombria que eles queriam capturar para a Liberty City. Filmes de máfia como O Poderoso Chefão e Bons Companheiros, inspiraram personagens como Salvatore Leone e Tony Cipriani, e o ponto de partida de GTA 3 veio do filme O Troco, de 1999. Aqui, Porter, um ladrão interpretado por Mel Gibson, é traído após ter sua parte de um assalto de 140 mil dólares roubada por seu parceiro Resnick, que manipula a esposa de Porter a ponto de ela própria atirar pelas suas costas e o deixar para morrer, o que motiva toda a trama de vingança em um ótimo filme dos anos 90, que, de quebra, inspirou a motivação de Cloud para se vingar de Catalina. E é interessante notar que, talvez, essa inspiração no filme de Mel Gibson fosse maior inicialmente, já que, com o desenrolar da trama, nós descobrimos que o parceiro de Porter na verdade o traiu para se juntar a uma organização criminosa chamada de The Outfit, ou traje em inglês. E, em uma das primeiras versões da história de GTA 3, o antagonismo de Catalina não existia, mas sim o de uma organização conhecida como os Masks, os Máscaras, que perseguiriam Cloud ao longo do jogo e tinham um nome muito semelhante com os antagonistas do filme. Mas, durante o desenvolvimento, acabaram preferindo trocar o algoz de Cloud para sua ex-namorada e transformar os Masks no cartel colombiano, só sobrando esse pequeno acontecimento de O Troco como inspiração para GTA 3. É um pouco difícil conceber hoje em dia, mas a Rockstar tinha muito a se provar nesse momento da sua história. Por mais que GTA fosse seu nome mais forte, ela, por exemplo, não conseguiu convencer a Microsoft com seus números, que rejeitou um contrato de exclusividade para GTA 3 quando eles procuravam possíveis títulos para o vindouro Xbox. Portanto, eles conceberam o terceiro GTA como um jogo bastante acessível para o público e que puxasse mais ideias de GTA 1, que se provou ser um sucesso maior do que GTA 2. Eles queriam um controle simples o suficiente para qualquer um pegar e ter uma curva de aprendizado rápida. A ambientação se afastaria de jogos nerds futuristas como GTA 2 e daria lugar ao presente mais uma vez. Liberty City se dividiria em três ilhas diferentes, cujos nomes provisórios eram bem descritivos. A primeira ilha, Portland, era chamada de Industrial, Stone on Island era Commercial e Shoreside Vale era Subúrbia. O objetivo aqui era encher essas ilhas de variedade para passar a sensação de um lugar povoado. Assim como em uma cidade capitalista moderna, você conseguiria diferenciar facilmente as áreas mais ricas das menos abastadas. Cada ilha era formada por pequenas áreas que tinham sons, pedestres, veículos, uso útil e descrições atribuídos a elas. Por exemplo, o Red Light District, que engloba o clube de strip de Luigi, teria todo tipo de pedestres de dia, mas apenas pessoas más de noite. O que remete a Taxi Driver como uma inspiração para a ambientação mais ameaçadora do jogo. As construções de maior destaque seriam bordéis. E aqui é interessante notar como o time de GTA sempre foi ambicioso com seus mundos virtuais. Sendo limitados muitas vezes pelo prazo de entrega e a experiência em novas tecnologias. Porque em Red Light District, eles planejavam missões secundárias de um personagem cafetão chamado JJ The Pimp. O que inevitavelmente leva ao questionamento se seriam a mesma fórmula de missões vistas em GTA San Andreas anos depois. Além disso, o interior para pelo menos um dos clubes de strip daquela área também estava nos planos. O que já poderia ser visto em GTA Vice City no ano seguinte. E como é de se imaginar, alguns lugares do mapa foram removidos, alterados e guardados para sequências. Entre eles estava uma usina nuclear, dutos como em Los Santos, um porto internacional com cruzeiros e até uma ilha-prisão, provavelmente baseada em Roosevelt Island, que é uma ilha menor em Nova York. Ela chegou a servir como prisão no século XIX e apareceu anos depois em GTA IV como Colony Island. Muitas dessas áreas também tinham ideias para interações através de missões secundárias, que ressurgiriam em jogos futuros, como corridas de barcos e a possibilidade de vender carros na concessionária. Já as missões principais, além de apresentarem a narrativa, funcionariam como introdução às mecânicas de jogo. O que exigiu um controle minucioso de quando introduzir cada contato, armas novas e serviços, como pain and spray. Essa organização foi feita através de post-its em um quadro branco nos escritórios da DMA, provavelmente por permitir mudanças imediatas e se adaptar à história escrita por Damhauser e James Warrow, que carregava bastante do DNA de GTA I e II, por ter um grande foco nas gangues da cidade. E até um certo ponto, GTA III se conectava com os universos em 2D. A Zaibatsu, que era uma das gangues mais poderosas de GTA II, faria parte da trama e teria uma presença forte em Shorside Vale, com conjuntos habitacionais, arranha-céus e mansões ligados à empresa. Porém, a Zaibatsu acabou se tornando apenas uma companhia farmacêutica na versão final. Que em geral limitou bastante o peso narrativo dos jogos anteriores, talvez como uma forma de soltar qualquer amarra para jogadores de primeira viagem. Esse reinício de GTA também significou repensar aspectos tidos como certeza, como por exemplo a perspectiva que precisaria trabalhar a favor do 3D e não contra, como seria o caso de uma visão de cima, o que por si só causou debates entre a equipe. Desenvolvedores mais veteranos, como Gary Payne, enxergava a mudança de câmera para uma visão em primeira ou terceira pessoa, como uma descaracterização da ênfase na cidade como o astro principal dos jogos. E uma preocupação sobre essa troca afetar a forma como o público e a mídia enxergassem a violência de GTA III, pairou sobre suas cabeças. Porque uma perspectiva mais próxima dos pedestres tornariam as coisas mais pessoais, e poderiam facilitar muito uma narrativa que o jogo estaria incentivando a violência. O que direcionou todo mundo a tomar medidas que pelo menos suavizassem essa possível controvérsia, como não usar a violência gratuita e contra civis como parte do marketing, e diferenciar bem visualmente os pedestres comuns de membros de gangue. Então por mais que o jogo permitisse fazer o que der na telha, GTA III não iria induzir o jogador a matar inocentes ou a polícia. Essa escolha viria de quem está com o controle na mão. Eles acabaram optando por uma visão em terceira pessoa, provavelmente por pressões de dentro e de fora da DMA, além de parecer a melhor escolha criativa. Mas a visão clássica se manteve como uma opção, o que analisando em retrospecto poderia ter sido uma forma de remediar possíveis críticas a essa clara mudança, e a possibilidade de alternar entre as perspectivas. Tanto que isso foi abandonado já em Vice City, e a opção em primeira pessoa seria cogitada para a futura versão de PC de GTA III, visto que uma das influências dos desenvolvedores era Quake. Em uma época pré-Halo, certamente parecia mais sensato do que implementar essa visão na versão de PlayStation 2, ainda mais com o tempo e o orçamento limitado que eles já tinham que lidar. Nós jogamos muitos jogos para ver como outros desenvolvedores implementaram uma câmera em terceira pessoa e o sistema de tiro. É um dos desafios mais duros do desenvolvimento, mas estamos confiantes. No momento, você pode travar a mira no alvo mais perigoso, e então alternar entre os vários inimigos se cercando, ou só atirar em tudo na sua frente. O 3D permitiu implementar pela primeira vez a Sniper na franquia, enquanto trouxe velhos conhecidos como o Lança-Chamas e a Bazuca de Volta, que funcionava de forma semelhante ao rifle de precisão, assumindo uma perspectiva em primeira pessoa ou ser usada. A ideia aqui seria implementar a Sniper e as demais armas com aquele princípio de mesclar a narrativa com as mecânicas, fazendo com que o jogador seja introduzido gradualmente a uma arma branca, a pistola a uma arma automática, um lançável e uma arma que muda a perspectiva nas missões ainda na primeira ilha, para ensinar o jogador a usar essas armas e as outras que funcionassem de forma semelhante ao longo da história. E o que não é de se surpreender é que algumas foram cortadas e apareceram nos jogos subsequentes, como o taco de golfe, a pistola silenciada e o explosivo remoto. Além das armas, a outra forma de interação principal com o mundo de GTA eram os carros, e na verdade esse se tornou o próximo desafio depois que chegaram a uma versão estável do mapa. E o tratamento 3D com esse aspecto envolvia acertar as físicas, que ficaram a cargo de Bill Henderson, responsável pela física de Wild Metal Country, os detalhes de design que levaram em conta os mínimos detalhes de som, que não necessariamente ficaram na versão final, como o barulho de capôs, airbags, os vidros subindo e descendo, e cada parte individual da lataria dos veículos se danificaria separadamente, no lugar dos danos gerais de um carro na visão de cima. Os modelos iriam refletir carros contemporâneos e reais, com pequenas mudanças para evitar direitos autorais, o que de certa forma contribuía com o princípio de recriar uma impressão dos Estados Unidos, e não uma versão fiel. Aqui nós tínhamos veículos civis, como o Beamer, que era baseado em uma BMW E34, e mais tarde se tornaria o Sentinel, veículos civis mais antigos, como o Hashura, que era baseado em um Buick Riviera, e se tornaria o Idaho, veículos esporte, como o Diablo, que era baseado em uma Lamborghini Diablo, e se tornaria o Infernos, além de veículos utilitários, que tinham uma modelagem mais abrangente, cada um com seus próprios cálculos de física e particularidades de aceleração e funcionalidade, como eram os casos do caminhão de bombeiros e as viaturas de polícia. Aqui claramente o foco foi quase que inteiro nos carros, e mais funcional nos barcos. Eu especulo que descobri como fazer os carros funcionarem de forma satisfatória, era uma tarefa que demandaria tanto, que acabaram por nem se focar em motos, que teriam uma função parecida e exigiriam programação e animações próprias, e nem em veículos aéreos, apesar de possuírem intenção em algum momento, de acordo com entrevistas e o Dodô de Asas Cortadas, que acabou se tornando mais um segredo divertido. Talvez eles tenham desistido por hora, por não terem muita função na narrativa, já os barcos foram adicionados como necessidade de movimentação aquática por Liberty City, já que inevitavelmente eles precisariam adicionar um mar ao mapa, tanto que no jogo final existem apenas quatro modelos, o barco da polícia para perseguir o jogador que tentasse fugir pela água, junto com sua versão civil, um barco de pesca e uma lancha, que talvez tenha sido pensada com as corridas marítimas em mente. Outra questão que também não saiam de suas mentes, era o formato que usariam para cenas de jogo, já que dependendo da escolha, eles poderiam estourar o orçamento, e no final de 2000, encontraram a solução no motion capture, que usaria o próprio motor gráfico para serem produzidas, o que era uma alternativa melhor do que cenas pré-renderizadas, que exigiam um tempo maior de carregamento, e tinham uma distância visual aparente dos gráficos do jogo. Porém, essa forma de produção trazia seus desafios particulares. O cineasta iraniano Navid Khonsari ficou responsável por dirigir as cenas, enquanto que ao mesmo tempo trabalhava muito próximo de Alex Horton, principal animador de GTA 3, para contornar as limitações técnicas que apareciam pelo caminho, como o limite de dois personagens sendo capturados por cena, por exemplo, o que envolveu truques de câmera, cortes e mesclagem de planos para formar uma cena inteira. Como o orçamento era apertado, apenas quatro atores ficaram responsáveis pela captura de movimentos inteira do jogo, e precisavam ser constantemente corrigidos por Navid, para não exagerarem tanto, por uma falta de noção de como esse tipo de captura era feita, o que não era incomum para a época. Enquanto que as vozes ficaram a cargo de nomes conhecidos de Hollywood, o que indiretamente significou lidar com muitas personalidades que tinham preconceitos com dublagem em jogos, imaginando que seriam um trabalho rápido e com alto salário, ou não gostarem da natureza de GTA. E o fato da Rockstar ainda não ter um renome, certamente não ajudou a convencer ninguém. Mas eles acabaram conseguindo bons atores, alguns conhecidos por filmes de criminosos, e principalmente por conseguirem dar a personalidade necessária para aqueles personagens em cenas curtas, como Frank Vincent e Michael Madsen, que interpretam Salvatore Leone e Tony Cipriani, respectivamente. Eles atuavam se baseando na captura de movimentos cruas e em baixa resolução dos atores, uma forma que logo se tornaria obsoleta nos próximos jogos da Rockstar, que percebeu que usar os mesmos atores para dublar e capturar os movimentos traria resultados mais naturais. E isso mostra como GTA 3, acima de tudo, foi um processo para entender o que funcionava melhor. E essa captura separada serviu por hora. Nós estamos tentando trazer a vida ao mundo imaginário. É aí que o jogo fica imersivo. Quando você acredita que está lá dentro, e o som pode realmente te decepcionar nesse sentido. Tudo tem que ser crível. E trabalhando dentro das limitações da máquina, isso fica bem complicado. É interessante notar como o som é essencial para a credibilidade e a imersão da Liberty City de GTA 3. Junto com o mais óbvio que é o gameplay e o mundo em 3D, o áudio da textura necessária para tornar o pacote completo. Tanto que Alan Campbell, um dos programadores, chegou a comentar como ele sentiu pela primeira vez que GTA 3 estava em uma fase de chegar às lojas, quando todo o trabalho de áudio foi adicionado à última build do jogo. O áudio sempre foi um ponto importante em GTA desde os dias de Dundee, onde foi concebido o conceito de estações de rádio. No começo eram apenas músicas em uma ordem pré-definida. Já em GTA 2, os DJs e os anúncios surgiram e deram uma ideia do tom satírico que elas teriam no futuro. Quando alguém tenta jackar meu carro, eu pulo meu chute! fruto da mente de Michael Keller. Mas em GTA 3, as coisas tomaram outros rumos. Não exatamente o que GTA Vice City faria, mas um começo disso, mesclando músicas originais e licenciadas. E Sam Hauser queria que as estações de rádio dessem essa sensação de quando se está procurando alguma coisa para escutar, e que passassem a personalidade e as particularidades da cultura americana para juntar os elementos do mundo do jogo. O que significava algo bem exagerado. Enquanto que os efeitos sonoros precisaram se estender em todos os detalhes possíveis, como já comentado previamente. Cada lugar no mapa tinha sons específicos. Os pedestres todos teriam suas próprias falas e tudo teria uma profundidade, dando a noção de distância em relação ao jogador e textura, com sons mais abafados e com eco. Como o Playstation 2 tinha dentro de si o chipset de áudio do Playstation 1, as músicas e estações de rádio ficaram a cargo dele, e todo o chipset de áudio do Playstation 2 reproduziria o design de som de GTA 3, que precisou ser tão adaptado quanto o streaming para funcionar dentro do limite de memória que disponibilizaram para o time de áudio. Todo o ano de 2000 serviu como um período de aprendizagem, com o novo hardware do Playstation 2, com a logística de produção e com a própria ambição. A DMA deu a sorte de ter uma bagagem técnica muito sólida, com programadores que sabiam se adaptar e trabalhar com limitações, além de possuírem um parâmetro do que é que funcionou e o que deu errado com o GTA, levando ao entendimento de qual deveria ser o foco e o que deveria ser abandonado. Mesmo assim, o caminho até uma boa base foi tortuoso e custou horas intermináveis de trabalho, que envolveram muitas jornadas de sete dias que muitas vezes acabavam de madrugada. O pessoal da DMA criava na Escócia e o pessoal da Rockstar dava os pitacos necessários em Nova York. De acordo com Jeremy Pope, produtor de GTA 3, a Rockstar servia para refinar e dar opiniões sobre o que estava funcionando de um ponto de vista mais subjetivo, como duração de missões, se elas estavam funcionando com o resto, sendo responsáveis também por dificultar muito a vida dos programadores com suas listas intermináveis de bugs encontrados, além de ficarem a cargo dos aspectos mais burocráticos e das relações públicas, que logo revelariam ao mundo esse projeto que eles estavam trabalhando há pouco mais de um ano nos primeiros dias de 2001. Assim que surgiu em 99, a Rockstar se tornou ativa na sua proposta fora da curva, lançando um jogo de skate da Thrasher muito próximo do primeiro Tony Hawk, mas que se diferenciava por ter uma abordagem mais próxima de uma simulação. E seguindo em 2000, ela publicou títulos de lançamento para o Playstation 2, como Smuggler's Run e Midnight Club, ambos desenvolvidos pela Angel Studios, que também era responsável por uma das inspirações para a GTA 3 e a razão para conseguir o contrato com a Rockstar, que era Midtown Madness. Mais ou menos nessa época, os planos para um GTA Online nos moldes dos antigos foi cancelado, e para 2001, seus principais lançamentos incluíam o jogo de tiro influenciado por animes, a sequência de Smuggler's Run, Max Payne e o projeto com o qual Sam Hauser estava mais empolgado. Após rumores e conversas informais que remontavam desde a compra da DMA em 1999, GTA 3 foi oficialmente revelado ao mundo em janeiro de 2001, na revista oficial do Playstation 2. Nas imagens da matéria, o projeto se distanciava visualmente da Liberty City sombria e suja que perdurou na versão final, se aproximando mais dos tons claros e saturados de GTA 1. Algumas afirmações dos desenvolvedores como personagens de todos os jogos anteriores aparecendo e uma diferença grande entre o dia e a noite não se mantiveram como em qualquer prévia. Mas desde esse momento, todos que trabalhavam no projeto tinham a noção que GTA 3 estava fazendo algo diferente, ao mesclar todas essas mecânicas, em especial de tiro e direção, de uma forma instantânea. Essa transição sem cortes, combinada com os mínimos detalhes de sons, animações e reações do mundo às ações do jogador, era diferente o suficiente para rebater comparações com Driver, que havia ganho uma sequência no ano anterior e empolgar a mídia especializada, que conseguia enxergar o potencial de GTA 3 depois de jogá-lo. Mas logo a DMA e a Rockstar questionariam a própria intuição em maio na E3 daquele ano. Aguardadas sequências e novas propriedades preenchiam os estandes em Los Angeles, e a Rockstar era mais uma entre tantas, com seus jogos interessantes, mas nada que atraísse o mesmo público de um Metal Gear Solid 2 ou um Final Fantasy X. Além de GTA 3, outra aposta que só lançaria em 2002, mas que estava presente naquele ano, era State of Emergency, um jogo com elementos de beat'em up que se passava em um cenário de protestos civis, o que não era nada fora do comum, tirando o cenário peculiar. Mas ninguém esperava que esse jogo recebesse mais atenção dos visitantes do que GTA 3. Essa quebra de expectativas serviu como um alerta para o time de desenvolvimento, e os fizeram se focar em entregar a melhor experiência possível até o lançamento. Mas essa visita a Los Angeles não seria totalmente um balde de água fria, já que nesse mesmo período, os seus caminhos se encontrariam com os de Leslo Jones, que ajudaria a trazer um tempero americano para as rádios do jogo, e mais especificamente o talk show que daria voz aos pensamentos da população de Liberty City. Leslo conhecia Terry Donovan de vista, por ambos praticarem bodyboard e se esbarrarem vez ou outra. Como os dois trabalhavam de certa forma com jogos, Terry produzindo eles e Leslo cobrindo videogames em seu programa de rádio, as conversas logo evoluíram da chatice de ter que ir a trabalho para Los Angeles cobrir E3, para uma visita aos escritórios da Rockstar em Nova York, onde ele conheceu os irmãos Hauser, e começou a discutir ideias de como fazer paródias da rádio americana. O que levou a uma proposta de trabalho que ele logo aceitou. A concepção e as gravações da estação Chatterbox e os demais comerciais de rádio, foram uma das últimas criações para GTA, feita nos últimos quatro meses antes do lançamento. Todo o caráter da produção era bem informal, com amigos e parentes de Leslo, dando voz aos ouvintes que ligavam e os convidados do programa. Ele ia até o apartamento de Damhauser para escreverem os diálogos e cada um escrevia suas ideias que eram discutidas com o outro. Afim de não datar os temas comentados, a sátira precisou abordar tópicos mais enraizados na cultura americana, como controle de armas e terceirização, ao invés de assuntos mais específicos e passageiros. Nesses meses pós E3, o projeto começou a arrumar para sua versão final. No próprio evento e em prévias da mídia especializada, já era possível notar os visuais mais sóbrios e industriais e todo o trabalho sonoro feito nas rádios, que tinham desde ópera a trilha de Scarface. Sam Hauser viu desenrolar dos ataques o seu apartamento e desde então disse nunca mais conseguir encarar a ficção da mesma forma. Como os escritórios da Rockstar ficavam alguns quarteirões dos ataques, eles perderam acesso ao prédio e não puderam trabalhar por alguns dias, enquanto que a DMA continuou seus esforços na Escócia. Esse evento extremamente marcante não só afetou os videogames, como todos os diferentes tipos de mídia, e com GTA 3 não foi diferente. Em entrevistas é comentado como eles sentiram que talvez não fosse de bom tom lançar um jogo como o que estavam criando nas próximas semanas, e portanto alterações de última hora foram feitas às pressas para afastar qualquer possível relação aos fatos recentes, atrasando o lançamento do jogo em duas semanas. Referências a terrorismo e policiais mortos foram removidas na introdução do jogo, assim como mudaram as cores azuis dos veículos da polícia, que eram as mesmas de Nova York, para um preto mais genérico, tiraram a possibilidade de explodir aviões no aeroporto, e alteraram um dos trajetos predefinidos de voo, que poderiam dar a impressão que os aviões à distância estavam indo em direção aos prédios. Além do que pode ser considerada a alteração mais significativa para toda a franquia, eles consideraram a arte de capa muito intensa para o público naquele momento, e pediram alternativas para o artista Stephen Bliss, responsável pelas artworks do jogo, para substituir a capa original, resultando no famoso estilo de capa que a franquia adotou desde então. Porém, na Europa, o jogo saiu com a arte original. Além dessas alterações, um personagem cortado chamado Darko, acabou se tornando o alvo de falsos boatos ao longo dos anos, como um contato secreto que daria missões de explodir prédios e ônibus com crianças. Mas eles foram desmentidos pela Rockstar, que disse que o personagem foi tirado simplesmente por não funcionar muito com o tom do jogo, e acabar tendo seu papel reduzido até ser removido completamente meses antes do 11 de setembro. Eu imagino que o Darko tenha saído por conta das medidas antipolêmicas da Rockstar tomadas com GTA 3, de não apresentar objetivos e missões que obrigassem o jogador a tirar vidas inocentes. Porque em uma das primeiras prévias do jogo, é comentada a intenção de substituir as Kill Friends dos jogos 2D, que eram missões secundárias de pontuação promovendo o máximo de caos possível pelas missões do Darko. O mundo tá ficando tão super comercial e a arte tá ficando de fora desse tipo de coisa. Particularmente, quando você começa a ter muitos públicos-alvos, você vai perguntar pras pessoas o que você quer? E elas te dizem. Mas as melhores coisas são feitas por lunáticos que dizem eu realmente acho que deveríamos fazer um jogo sobre isso ou um filme sobre aquilo. Nós temos paixão pelo que fazemos. Eu tenho certeza que você poderia ficar muito mais rico indo na outra direção, mas eu prefiro ter algum tipo de expressão nessa mídia. É uma questão de o que os Estados Unidos da América querem jogar. Bom, eu vou aparecer com algumas ideias e ver o que acontece. Em 22 de outubro de 2001, exatos dois anos após seu antecessor, GTA III chegou às prateleiras norte-americanas de forma tímida, fruto de dúvidas internas por parte de quem não trabalhou diretamente com o jogo. Mas logo a materialidade mostraria que eles não tinham motivo pra temer. Assim que lançou, GTA III começou a receber as primeiras críticas praticamente unânimes de como ele era ótimo. O jogo foi o mais vendido pelas primeiras três semanas até Metal Gear Solid 2 sair e depois voltou ao posto de primeiro lugar no qual ficou durante quase todo o ano de 2002. GTA III conseguiu. Ele se tornou um fenômeno que conquistou jogadores que estavam, no que se pode avaliar, como o ano de formação do PlayStation 2. Muitos recomendavam essa experiência inédita pra conhecidos e mais uma vez GTA estourou a bolha dos jogos. O que olhando em retrospecto fazia total sentido, por ser a primeira representação em 3D, com uma jogabilidade simples e divertida, de uma realidade que remete à nossa. E como previsto pela Rockstar, as controvérsias vieram da mídia mais convencional e sensacionalista. Programas como Nightline regurgitavam os mesmos argumentos vazios de como esse jogo poderia afetar a juventude que nem tinha a idade recomendada pra jogar. E GTA III rendeu os primeiros de muitos processos contra Rockstar, que viria a se familiarizar de vez com a controvérsia durante toda a década de 2000, com cada sequência de GTA e apostas como Manhunt e Bully, o que inevitavelmente contribuiu com aparições e entrevistas cada vez mais erráticas por parte da empresa com o passar dos anos, que hoje em dia costuma dar as caras quando vai anunciar um novo projeto. Uma posição que o sucesso de GTA permitiu, mas seria um pouco simplista pintar Rockstar e seus líderes como os bons moços que precisavam se provar pro mundo, quando diversas polêmicas com crunch e problemas internos surgiram com o passar dos anos. De acordo com Jeff Williams, que trabalhava no setor de marketing, uma desorganização, microgerenciamento e egos inflados marcaram o período que ele trabalhou na empresa, que foi pouco depois do lançamento de GTA III. Ficar até de madrugada resolvendo problemas com sites do jogo sem receber a mais era comum, e os presentes e lançamentos na empresa gratuitos não compensavam o estresse e a exaustão no ambiente de trabalho, que tinha uma alta rotatividade de funcionários por conta disso. Enquanto que gente do alto escalão e que podia palpitar nos produtos como o Jimmy King viu o crunch com um misto de empolgação, pelo potencial que uma sequência do aclamado GTA III poderia apresentar. Fica claro como as políticas de trabalho da Rockstar eram injustas. A verdade é que ao separar a empresa Rockstar das suas obras, a gente encontra um ambiente com muito espaço pra melhorias, e o que tudo indica, esses problemas estão finalmente sendo tratados com a devida importância. Assim como Mario virou sinônimo de videogames, com GTA não foi diferente. E quem tava criando pra essa mídia não queria ficar pra trás. A Naughty Dog, que lançou Jack and Dexter no mesmo ano de GTA III, se inspirou no mesmo pra sequência, quando procuravam se afastar do visual mais infantil do primeiro jogo. Franquias inteiras nasceram com o estigma de clone de GTA, até andarem com as próprias pernas. E filmes que serviram como inspiração pro mesmo, como Scarface e Poderoso Chefão, usariam sua fórmula quando receberam suas adaptações pra videogame. As mais diversas ideias e gêneros foram postos em prática em uma estrutura de mundo aberto. Desde jogos de super-herói até o Velho Oeste, a ideia de um mundo interconectado e sem carregamentos constantes era abrangente o suficiente pra ser posta em prática com qualquer gênero já pré-estabelecido. O que levou a muita experimentação nas gerações seguintes com jogos de RPG, stealth e horror incorporando o mundo aberto. E a Rockstar atingiu uma posição invejável na indústria, sendo parâmetro a se atingir quando o objetivo é a construção de mundos. GTA é um nome tão forte e lucrativo que permite uma abordagem com orçamentos cavalares e profundamente autorais a cada nova criação da Rockstar. Em uma entrevista de 10 de setembro de 2001 pra IGN, Sam Hauser respondeu uma pergunta envolvendo possíveis controvérsias, falando sobre como jogos são uma forma de arte como qualquer outra que merece o devido respeito, e como essa mídia que abrange escrita, música, cinema e mistura com tecnologia seria a próxima forma de entretenimento de massas. GTA 3 foi uma mistura de pequenos eventos ao longo de anos que resultaram em uma das maiores revoluções da indústria. A DMA se preparou indiretamente com seus jogos experimentais pra encarar a tarefa de trazer uma cidade em três dimensões. Driver surgiu e se tornar uma comparação constante com a franquia tornou impossível não tentar essa evolução, e o PlayStation 2 preencheu no momento certo o espaço de um sistema mainstream e poderoso tecnologicamente pra garantir a popularidade de GTA 3. Ele saiu no momento exato que precisava sair, porque era muito provável que algum ou alguns jogos preenchessem esse espaço, visto que muitas criações já flertavam com ambientes mais abertos e urbanos. E no ano seguinte, jogos muito similares a GTA 3 nesse sentido, como Mafia e The Gataway, foram lançados. Então eu imagino que em um cenário que o jogo da Rockstar não existisse, ou tivesse sido atrasado, seu impacto seria mais suave e talvez levasse a indústria a caminhos diferentes. Mas o que garantiu essa revolução antes de todo mundo foram os lunáticos certos. E aí